Olá, meu nome é Dauber, sou estagiário do Departamento de Gestão Ambiental aqui na UFMG. Hoje eu irei dar uma dica de como construir uma composteira doméstica em sua casa. A partir dessa composteira, você irá obter adubo para a sua plantação a partir dos alimentos que você mesmo consumiu. Você irá necessitar de três baldes de margarina, uma furadeira com broca de 6mm e uma torneira. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No dia 20 de março, durante a feira da UFMG, irá ocorrer uma oficina sobre a composteira doméstica. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode vir retirar com a gente e aprender novamente como faz o passo a passo.